E hoje, gente, eu vou falar pra vocês como vocês podem hidratar a pele de vocês, fazer uma hidratação, assim, de choque, uma hidratação profunda na pele com produtos de farmácia, é isso mesmo, produtos baratinhos que vocês podem comprar aí, o preço, tipo, muito top. Quais são esses produtos? Eu vou falar tudo isso aqui no vídeo hoje. Então, se você gosta de ficar sabendo de tratamento facial, se você gosta de deixar a sua pele perfeita, gente, se você gosta de ficar sabendo de técnicas novas de maquiagem, de maquiagem, de perfumes importados nacionais, já arrasta a tela aí, já se inscreve no canal, e se inscrevendo no canal você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu sempre posto aqui pra vocês. Então, meus amores, eu vou falar um pouquinho desses produtos hoje pra vocês. Eu sempre vou na farmácia, sou a louca da farmácia, né? Então, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu compro pra fazer uma hidratação mais profunda na pele. E vou te ensinar também a fazer o passo a passo. O que que você deve fazer pra poder penetrar realmente o hidratante na sua pele. E pelo menos, gente, uma vez na semana, eu tenho certeza que você não faz isso, você que tá assistindo esse vídeo, uma vez na semana você tem que fazer uma hidratação de choque na pele de vocês. Pra você reparar a barreira de sustentação, que atrás das nossas células tem uma barreira de sustentação. Quando ela começa a ceder, a gente começa a ficar com a pele toda craquelada e cheia de célula morta. E também atrapalha na renovação celular, atrapalha na renovação de colágeno e elastina também, se você não manter essa barreira de hidratação intacta. Então, gente, vamos começar a falar qual é esse passo a passo. Então, eu vou falar pra vocês de tudo e mais um pouco dessa hidratação. Com certeza vocês já usaram esses produtinhos que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Qual é o primeiro produto? Tem que ter um sabonete top, sua pele oleosa? Tem que usar um sabonete top. Vou colocar ele aqui na telinha pra vocês verem esse sabonete que ele vai limpar profundamente a sua pele. Primeiro, né, gente, vocês podem usar também uma água micelar. Vou colocar aqui na telinha também a água micelar que eu uso, que é top, pra tirar a maquiagem. Então, você tem que estar com a pele extremamente limpa, gente, pra você conseguir fazer uma hidratação profunda, pra essa hidratação entrar realmente nos seus poros. Você tem que limpar extremamente a sua pele. E o que mais que você tem que fazer? Além de limpar com aquele sabonete que eu mostrei pra vocês e além de tirar a maquiagem com a água micelar. Primeiro, gente, você sempre tira com a água micelar pra depois você lavar seu rosto com um sabonete. E em terceiro lugar, você tem que esfoliar muito bem a sua pele também. Porque você removendo as células mortas, a hidratação vai penetrar aí na sua pele e vai deixar a sua pele super de seda, gente. Pode ter certeza, se você fizer isso uma vez na semana, a sua pele vai ficar uma seda. Você vai prevenir o envelhecimento precoce e seu envelhecimento também, tá? Se você fizer isso, pelo menos uma vez na semana. Mas o certo é você hidratar. O tipo de hidratante pra sua pele, toda semana, gente. Você tem que fazer isso, todos os dias, né? O hidratante em gel aí pra uma pele oleosa. Ai, mas eu tenho a pele muito oleosa, eu não gosto de hidratante. Gente, usa hidratante em gel. O hidratante em gel, ele regula a oleosidade de vocês. Tem o hidratante em gel da Avon, que é muito barato. Tipo, é 10 reais. Vou colocar aquele aqui na tela pra vocês conhecerem. É um hidratante de pepino que regula a oleosidade de vocês. Tem um serum também que regula a oleosidade. Além de tudo, ele ajuda aí na hidratação. Ele ajuda na renovação celular da pele de vocês. É muito top pra manter a sua pele saudável, tá? No seu dia a dia. Então, mais uma vez na semana, gente. Faz esse dia de spa. Tira um dia de spa pra você. Porque você merece esse dia de spa pra sua pele. Esse dia pra você descansar. Pega aquele domingão que você não tem nada pra fazer. Pra poder conseguir fazer isso aí na sua pele. Pra deixar a sua pele, tipo, mega top da galáxia, tá? Que eu sei que toda mulher a gente ama, gente. A gente adora deixar a nossa pele sensacional. Não sei se vocês ligam muito pra isso. Mas eu sou viciada em pele, gente. Sou muito viciada. Se aparece uma acne ou outra, né? Que sempre aparece aí, né? No meio do mês. No período menstrual da gente. Sempre aparece acne, infelizmente. Mas a gente tem que estar cuidando da nossa pele todos os dias, tá? E o principal que você deve fazer, tá? Você deve esfoliar a sua pele. Vou colocar dois esfoliantes aqui na telinha. Pra vocês verem. Tem um da Mary Kay e um do Dr. Brand. Que é sensacional. Vocês esfoliando a sua pele. Removendo toda a célula morta da sua pele. Você vai aplicar esse hidratante. E vai dormir com ele, gente. Dormindo com esses hidratantes. Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Vocês vão acordar com a pele extremamente, tipo, macia. Extremamente top. E você hidratando a pele bem. Se você hidrata bem a pele. Você vai evitar de ter excesso de oleosidade. Por quê? Porque vai equilibrar a água e o óleo da sua pele. E é onde vai deixar a sua pele aí macia. Uma pele super saudável e sem excesso de oleosidade. Provavelmente muitas pessoas também tem excesso de oleosidade por causa da sua alimentação. Ou é por causa dos faltos de cuidado com a pele, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Esses dois hidratantes top da Galáxia. Já vou até passar um aqui na minha área dos olhos. Tem um que eu uso só na área dos olhos. E o outro eu uso à noite. Quando eu tô com a pele bem seca. Que eu faço esse dia de spa e à noite eu durmo com ele. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, gente, o hidratante que eu compro na farmácia, que é muito top, esse da Nivea. Esse aqui eu acho que eu paguei R$12,00. Olha, ele é tão forte que ele não cai de jeito nenhum. Tá? Olha como ele é uma pasta mesmo. Tá? Se você tem a pele extremamente oleosa, você usa mais o outro que eu vou mostrar aqui a pouco pra vocês. Esse aqui, gente, até em cima da maquiagem eu passo ele, ó. Quando eu tô com o olho bem craquelado, porque normalmente eu não passo pó. Se você passar pó aí, dá uma craquelada. Eu passo normalmente só o meu BB Cream e meu corretivo, tá vendo? Olha isso. Olha a diferença de um olho pro outro. Ele ajuda na hidratação profunda. E, gente, é muito legal a gente hidratar, tipo, profundamente essa área dos nossos olhos. Por quê? Porque a área dos olhos, ela é 10 vezes mais fina do que o rosto. Olha isso. Super hidratado. E não deixa melecado, sabe? Ele seca bem rápido. Então, gente, usem e abusem. Eu não gosto de usar na minha zona T, tá? Eu gosto de usar na área dos olhos. Então, usem e abusem desse hidratante da Nivea na área dos olhos. Você não vai ficar com a pele ressecada nunca na vida. Se você usar isso na área dos seus olhos. Muito top. E se aqui também, você pode passar aqui, ó. Tipo, se você... A sua pele é craquelada, tipo, na área dos olhos, aqui no bigodinho chinês. Vou ensinar vocês a passar no bigodinho chinês também. Você pega um tequinho só. Bem tequinho mesmo, sabe, gente? E vai depositando só aqui no bigodinho chinês. Tá vendo? Ai, ele tem um cheirinho muito gostoso, gente. Vale muito a pena. E você pode usar também nas áreas extremamente ressecadas. Como o cotovelo, você pode usar esse hidratante. Pode usar nos pés. Porque ele é um hidratante muito, muito potente, tá? Então, eu indico vocês usarem pra área dos olhos e áreas ressecadas, tá? E se a pele também for toda ressecada, aplica no rosto inteiro. Depois desses passos que eu falei pra vocês fazerem. E é legal, gente, vocês fazerem esses passos. Pra poder penetrar, realmente, absorver na sua pele o hidratante. Pra deixar a sua pele extremamente macia e hidratada. Agora, com certeza vocês devem já ter usado esse aqui. Que é o Bepantol. Ó, eu já usei horrores dele. Porque eu tava fazendo tratamento com ácido. E ele é sensacional pra quem faz tratamento com ácido. Porque o Bepantol, gente, ele, além dele tirar a vermelhidão da minha pele, ele super hidrata. A minha pele. Então, vale muito, muito a pena vocês usarem o Bepantol. Aí, pra vocês dormirem e acordar com a pele extremamente macia, gente. Então, essa é a minha dica de hoje. E eu vou passar também um hidratante pra vocês usarem na cutícula e na mão. Que é sensacional. Pra deixar a sua mão super hidratada. Tá? Porque a mão da gente é o que denuncia a nossa idade, viu? Porque se você tiver com a mão ressecada, com a mão envelhecida, a galera vai olhar pra sua mãe e falar assim, hum, essa daí passou dos 40, passou dos 30, passou dos 50. Às vezes, se você não cuida da mão, às vezes você pode ser até nova. Mas se a mão tiver envelhecida, a galera vai olhar pra sua mãe e falar assim, hum, essa daí mentiu a idade. Gente, então cuidem da mão de vocês. Passem filtro solar na mão de vocês. Hidratem a mão de vocês. Porque a mão é aonde que vai denunciar a sua idade. Você, se você é a louca da pele, igual eu, com certeza você vai querer cuidar da sua pele. E ó, esse hidratante aqui é o DEP, eu não sei, gente, como se pronuncia de jeito. É Deep Comfort. Deep Comfort. Tá vendo? É esse aqui, ó, da Clinique. Ele é um hidratante pra cutícula e pra mão. Meu, eu nunca vi um hidratante tão bom. Ele não tem cheiro nenhum, pra quem não gosta de cheiro aí. E tem um dele bem grandão, que é pro corpo, que vende na loja. E tem um esfoliante muito top dessa linha, gente. Que você usa no corpo, ele parece uma areia mesmo. Você vê que a pele fica mega macia, ele tira todas as células mortas. Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Eu sempre vou estar ajudando vocês aqui com todo esse mundo maravilhoso, que é o universo feminino. Que eu sou apaixonada, vocês sabem disso. E eu sou a louca da pele, apaixonada por pele. Apaixonada por perfumes importados e nacionais. Apaixonada por maquiagem. E sempre vou estar passando as novidades aqui pra vocês no meu canal. E meus amores, muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Se você não se inscreveu, já se inscreve e me segue lá no Instagram. E ó, um beijo. Até a próxima.